Eu estou narrando aqui o banho com a nossa amiga ali, vai tomar um banho. Fala sua caixa para fora, esse é dos bons também, esse é dos bons também, valeu Dio, valeu Dio, valeu, foi boa. Marquinhos nadou, chegou aqui morto, botou o colchonete ali no chão, deitou, aí lá vai eu, grampo e Fred, bora armar para o Marquinhos, bora, pegamos três baldão, aqueles grandão, maior do que esse aí, enchemos lá, e Marquinhos só? Aí lá vem eu e grampo, mas moço, esse Marquinhos, estou morrendo afogado, ui o caiaque virou, o caiaque virou, o moço, esse Gabriel tem todo um jogo de tanto rir. O cara acorda meio zoado, o cara acorda meio zoado, um banhozão desse aí, água gelada, estava gelada? Gelada, porra, cheio de gelo, mais ou menos. Não, estava gelada, não. Peguei lá no carro. Carolzinha. Não tinha gelo não? Tinha gelado? Não. Cadê Cleito, mo? Está aqui. E aí E aí E aí Obrigado.